Olá! Fique sempre atento ao prazo de validade dos seus documentos. É o que o Senado Federal está te avisando. O CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, vale por 5 anos, mas para as maiores de 65 anos, vale por 3 anos. O seu passaporte para as viagens internacionais vale por 10 anos. O RG, o CPF e o título de eleitor não tem prazo de validade. Ok! A ausência desses documentos pode te prejudicar em algumas atividades fundamentais, como dirigir, viajar ou comprovar sua idade. Lembrando que mesmo os documentos sem validade, devem ser bem preservados e no caso do RG, você deve estar reconhecível. E para quem for viajar, passaportes antigos ou para menores de 18 anos, possuem apenas 5 anos de validade. Para quem for a país que aceita o RG brasileiro como documento de entrada, ele deve ter no máximo 10 anos desde a data de expedição. Então, é isso aí. Fique atento ao prazo de validade dos seus documentos. Um abraço bem forte. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixe um comentário aí embaixo sobre a sua opinião. Um forte abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!